Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou estrear um quadro novo O Dando Dicas É isso mesmo, essa nova série que eu vou trazer para o canal Vai acontecer uma vez por semana Com vídeos de dicas que podem ser úteis para vocês Claro, pode ser que você já saiba ou já conheça muitas dessas dicas Mas para outras pessoas podem ser a primeira vez Então as dicas podem ajudar bastante, beleza? Então como o vídeo é rápido, bora começar A dica de hoje é sobre como colocar sentinelas Vamos lá, eu estou aqui no modo treino E vou tentar dar algumas dicas para vocês de como colocar sentinelas Muita gente tem dificuldades em como colocar sentinelas Mas você fala, ah Tixinha, é só apertar o botão 1 ali que está o rubi da visão E colocar a sentinela, ah, é muito fácil Não, algumas dicas sobre os terrenos do League of Legends Os terrenos do League of Legends são divididos por uma linha imaginária E isso você tem que saber quando você quer colocar algumas sentinelas em alguns lugares do mapa Pode ser muito simples para alguns jogadores Mas outros podem não saber do que eu estou falando Por exemplo, essa paredona aqui Que é muito difícil de dar flash Você tem que estar encostadinho para dar flash para o outro lado É uma das paredes mais complicadas do jogo Para você conseguir executar um bom flash, certo? Para você colocar sentinelas, ela também pode ser um pouco complicada Mas ela vai mostrar um pouco da ideia que eu quero trazer nesse vídeo Imagine que existe uma linha dividindo esse terreno no meio É difícil a gente colocar no meio Mas imagine que existe uma linha aqui onde está passando o mouse Dividindo esse terreno gordão aqui no meio, certo? Vou me posicionar mais para cá Vamos supor que você precise colocar uma sentinela Esse é o range da sentinela, certo? Então você imagina que tem essa linha que eu falei O grande ponto, o grande tchan dos terrenos do League of Legends é que Você não precisa ter o alcance máximo para colocar a sentinela Se você colocar ela depois da linha, ela vai cair do outro lado do terreno Por exemplo, imagine a linha aqui Se eu colocar aqui para trás, cliquei A sentinela cai desse lado Porém, eu não tenho alcance para colocar a sentinela aqui Está vendo? Ela está fora do meu alcance Porém, ela está depois da linha, o alcance máximo Então se eu clicar aqui, a sentinela cai do outro lado Essas são dicas importantes Se você precisa colocar a sentinela Sem, por exemplo, se expor muito Às vezes precisa colocar a visão aqui Mas não quer chegar até a moita E pode ter alguém te esperando Você vem por aqui na parede Imagina essa linha E coloca depois da linha E ele vai cair do outro lado da parede Essa dica funciona em todas as paredes do League of Legends Todas elas são divididas aí por uma linha imaginária Então se você pensar Essa linha, nessa paredona gordona aqui Esse mato aqui ficou menor Depois de algumas atualizações Ele era um pouco maior Você também tem como colocar a sentinela nele Vamos supor que está aqui debaixo da torre Pensa que vai tomar um dive Então você imagina a linha que divide Tanto desse lado, fazendo uma curva aqui Quanto reta Assim, de um lado para o outro Então imagina a linha aqui Essa é a visão É o range que eu tenho da minha sentinela Então você se posiciona Eu quero guardar esse mato Mas eu não quero me expor Então imagina a linha passando Pensa que a linha passa aqui Sei lá Depois desse galho Você tenta mirar ela para um lado Onde ela vai cair Lá na moita Certo? Então você não precisa Ter o range A distância máxima Para colocar a sentinela nessa moita Tanto faz para os outros lados Coloca desse lado Ela cai ali Coloca mais para esse lado Ela cai aqui Mais para cima Ele vai até andar Mais para cima Ela cai dentro do mato Tanto se você for para esse lado Se você pensar na linha passando por aqui Você coloca aqui Ela cai do outro lado Você coloca aqui Ela cai desse lado Então vale sempre você lembrar Que todos os terrenos do League of Legends Tem essa linha imaginária Então onde quer que você queira jogar uma sentinela E você não tenha distância E não quer se expor Pense nessa linha imaginária E jogue ela pelo terreno Porque aí ela vai cair do outro lado do mapa E você vai conseguir criar a visão necessária Como na parede do dragão Também funciona Se você achar essa linha imaginária Quer colocar a sentinela Aqui Tem essa super paredona Aí você vai falar Ah, mas dá o range Não dá Você clicar no máximo Ele não coloca Ele sai andando Você pode vir até aqui Mira nessa pedra aqui Que está depois da linha E aí a sentinela cai Dentro da moita também Então como você coloca a sentinela Pela linha que você coloca a sentinela Bom galera, é isso Espero que vocês tenham gostado dessa dica Lembrando, toda semana Eu vou tentar trazer um vídeo desse tipo Com dicas pra vocês Não se esquece de se inscrever aqui no canal Pra você sempre ficar por dentro Quando esses vídeos de dicas saírem Foram ao ar aí E claro Deixa o like nesse vídeo Repassa pra todo mundo que você conhece Pra ajudar Seu amigo que não sabe colocar uma sentinela Agora isso pode ajudá-lo Beleza? Muito obrigado por terem assistido Vou deixar dois vídeos aqui pra vocês Cliquem neles Assistam esses vídeos E claro, se inscreve como eu já falei Aqui no canto no canal Muito obrigado E até a próxima galera Fui!